Olá! Seja bem-vindo ao Projeto Viver de Queijo. Esse projeto é um blog que tem um monte de coisa gostosa. Tem receita, tem indicação de restaurante, opinião de especialistas e você também pode participar na parte do leitor. Mande suas dicas que a gente compartilha por aqui. E hoje eu preparei uma receita muito especial, principalmente para os mineiros que adoram pão de queijo. Eu já vi muitas receitas por aí, mas eu não estava muito satisfeita. Então eu fiz vários testes e descobri um segredinho que vai deixar seu pão de queijo maravilhoso. Um queijo vegetal, é claro. Então vamos para a receita? E agora vamos para a nossa receita de pão de queijo especial. Você vai precisar de duas xícaras de polvilho doce, de uma xícara de polvilho azedo, uma xícara do nosso segredinho, que é o parmesão vegano, parmesão vegetal, como você quiser. Isso aqui, você não tem desculpa para não fazer esse pão de queijo, hein? A gente vai deixar o link com a receita que a gente já colocou lá no blog. Sal a gosto de 450 gramas aproximadamente, ou duas xícaras de batatinha baroa, mandioquinha, fioza, não sei o nome que você usa, mas essa aqui é amarelinha, cenoura amarela, tem muito nome. De meia xícara de água quente e um terço de xícara de óleo, eu estou usando óleo de girassol. Você vai ver que é muito fácil, você vai primeiro misturar aqui o polvilho doce, o azedo, então você vai mexer um pouquinho e vamos escaldar. Nessa hora eu vou usar a luva para poder misturar com a mão. Você mexe com a pontinha do dedo, ó, e vai misturando, até ficar uma farofinha. Podemos já colocar o óleo. Agora vamos colocar o segredo do pão de queijo. Segredo viver de quê? Que dá todo um sabor especial. Vamos colocar o sal, é a gosto. E por último, a gente coloca a mandioquinha. Você pode usar outros tipos de batata. Mas eu gosto muito dela, dessa batatinha aqui, porque ela deixa uma corzinha especial no pão de queijo. Nesse ponto você acha assim, ai, não vai dar certo a massa. Mas é só continuar amassando e deixar ela bem homogênea. Agora a gente já enrolou o nosso pão de queijo. A gente colocou aqui e polvilhou com parmesão para dar um pouquinho mais de sabor no pão de queijo. E a gente vai levar no forno. O forno tem que estar bem quente mesmo e o melhor lugar é no meio. Embaixo é capaz que possa queimar um pouquinho. Então é sempre, o ideal é sempre colocar no meio. Olha só, rende mais ou menos uns 40, 50 pão de queijo. E eu espero que você tenha gostado. Porque eu adorei, como a boa mineira, eu adorei essa receita. Então, esse é o resultado final. Olha só que coisa mais linda esse pão de queijo. Que tem um queijo especial, que é o parmesão. Sem nenhum tipo de queijo animal. Olha só que legal. É muito fácil, não tem desculpa. A receita tá aqui na descrição do vídeo. E também a receita do parmesão. A gente vai deixar o link lá no final. Se você gostou dessa receita, dê um joinha e se inscreva no canal. Não sai daí sem se inscrever. Porque assim você fica sabendo de todas as novidades. A gente também tá no Facebook e no Instagram. Quando você fizer essa receita, compartilha aqui com a gente. Conta a sua experiência. A gente vai adorar saber. E não se esqueça, coloque hashtag viver de queijo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. A gente vai fazer um parmesão vegano. Então aquela macarronada com aquele...